Atenção aos aposentados e pensionistas do INSS, viu? Descontos não autorizados, têm sido debitados aí da renda e em muitos casos passado despercebido. Na reportagem a seguir você fica sabendo sobre como identificar a cobrança e como fazer o bloqueio, inclusive com possibilidade de ressarcimento. A reportagem é do Emerson William. A Vilma é aposentada pelo INSS. Ela, que tira o extrato da aposentadoria a cada mês, tem notado uma estranha cobrança a mais no benefício. Além dos descontos regulares, Vilma garante que não foi autorizado nenhum outro a mais. Nem está acontecendo comigo, tenho certeza que eu já escutei, muita gente está acontecendo e muitas vezes nem nota no seu pagamento que está tendo esse desconto, né? Porque às vezes a pessoa talvez é simples, ou às vezes não liga por causa de 30, 40 reais, mas vai fazer falta para nós. Porque a gente recebe tão pouco e as coisas estão tão caras, e se a gente não saber levar o que a gente ganha, a gente não tem nem o que comer direito. Apesar do valor ter sido cobrado repetidamente há quase um ano, Vilma só foi perceber que estava sendo prejudicada há alguns dias. Ela conta que tem tentado resolver o problema e bloquear a cobrança, mas ainda não obteve retorno nem via banco ou via INSS. Em todo o Brasil, aposentados e pensionistas que recebem o benefício do INSS têm relatado cobranças indevidas vindas de associações e entidades que sequer solicitaram autorização, ou que apenas ligaram para o beneficiado e induziram a aceitar o acordo sem assinatura de contrato. Já foram registradas mais de 130 mil denúncias sobre esta prática no país. Acontece que esses descontos são permitidos por lei desde 1991 e são realizados por sociedades jurídicas habilitadas pelo Acordo de Cooperação Técnica com o INSS. Porém, estão sendo observadas violações desta norma. O desconto não deve ultrapassar 1% sobre o valor da renda, mas no caso de Vilma, ele tem sido mais que o dobro estipulado pelo INSS e não foi autorizado. Segundo a gerente da Previdência Social em Três Lagoas, Rosane Balerini, o volume elevado de denúncias tem causado estranheza ao órgão. Mas não existe impedimento nenhum se a pessoa tem interesse em se vincular a alguma entidade representativa de aposentado. De repente, até para promover ações judiciais, porque elas fazem isso também, é livre, né? Na verdade, quando o convênio foi feito com o INSS, essa era a intenção. Que essas entidades pudessem oferecer algum serviço para os aposentados e para os pensionistas em troca dessa contribuição. O que está ocorrendo, pelo que a gente ouve na mídia, infelizmente não é isso, né? Elas estão promovendo os descontos sem oferecer nada em troca. O beneficiário que se sentir lesado pode fazer o cancelamento imediato, como orienta a Rosane. A primeira providência, nós temos que cessar esse desconto, indevido. Então, ela vai ligar no 135 ou vai, se tiver acesso ao meu INSS, entrar no aplicativo, vai pedir o bloqueio do desconto da entidade associativa e a suspensão do desconto da entidade associativa. A suspensão, para suspender aquele que está descontando, o bloqueio para que novos descontos não sejam inseridos. Então, essa é a primeira providência para que não existam mais descontos. Agora, tem a questão da devolução, do ressarcimento do que foi descontado indevidamente. A orientação nossa é que procure o PROCON, para ver se o PROCON consegue negociar junto às entidades a devolução desses valores, ou que procure o Poder Judiciário, ingresso em juízo, para pedir a restituição desses valores. Talvez seja um pouco mais demorado, mas talvez até mais vantajoso, porque o desconto é indevido. De acordo com o PROCON de Três Lagoas, por dia, em média, é registrada uma reclamação de descontos não autorizados de aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS aqui no município. O diretor do PROCON de Três Lagoas, Jurandir Viana, afirma que quem procura o órgão está tendo as demandas atendidas de forma gratuita. Nós estamos passando para o Ministério Público fazer alguma ação em cima, não só de ficar resolvendo a audiência, devolvendo dinheiro, porque é vantagem para mim, eu tenho 10 mil pessoas, eu devolvo para 100, os outros 9.900 estão pagando. Quer dizer, é muito mais vantagem para a empresa, às vezes, não passa nenhuma empresa dessa, não sai daqui sem resolver. Ela devolve rapidinho, ela para de cobrar, por quê? Porque ela está errada, ela sabe que ela está errada. Mas, em compensação, ela tem milhões de dinheiro entrando fora. Por isso que o PROCON está aqui para orientar as pessoas. Em certos casos, o consumidor lesado pode pedir a restituição do dobro do valor cobrado. O diretor também alerta para golpes que têm ocorrido através do empréstimo consignado. Ele orienta que, nestes casos, a melhor saída é um processo através de um advogado. O consignado cai na conta do aposentado. Aí o aposentado vê aquele valor lá, 10 mil, 15 mil, e ele fala, eu não pedi isso aqui. Aí o que acontece? E, imediatamente, chega uma mensagem para ele, falando, o seu empréstimo está na sua conta. A pessoa perdeu 60 mil reais. O seu empréstimo está na sua conta. Ele falou, eu não quero, eu não fiz empréstimo. Então, o senhor devolve, eu vou passar um boleto, o senhor devolve. Então, senão, o senhor vai ter que pagar todo mês mil e pouco de prestação. Aí ele corre naquele boleto e devolve 60 mil reais. Para quem que ele devolveu? Para Laranja. Agora, como é que você me explica, como é que está esse acordo tão grande do dinheiro cair na sua conta, autorizado pelo INSS, o bandido vem e faz, e eles, as duas pessoas da semana, falou que a conversa é tão boa da pessoa que liga, tão assim, prestativa, do banco, não sei o quê, que eles acreditam e fazem o depósito e acaba caindo no depósito da conta de Laranja. O PROCON também relata casos em que empresas fraudulentas utilizam fotos não autorizadas dos beneficiários e documentos com assinaturas forjadas.